Ano novo chegou, vou mostrar para vocês como que eu faço um peito de peru. Já busquei esse peito de peru lá na rede Unisul de supermercados, ele já tá pronto, temperado. Manteiga, eu tô aqui com manteiga real, então nós vamos forrar a vasilha com manteiga. Vou colocar aqui o peito de peru, pouquinho de manteiga por cima aqui ó. Eu vou cobrir agora com papel alumínio. Meu forno já tá pré-aquecido, 200 graus e esse peito de peru vai ficar 50 minutos. Enquanto isso, vou tomar um fruto de abacaxi com bastante gelo e aí já eu volto. Então, 50 minutos depois, tirei o papel alumínio e agora vou voltar para o forno e 20 minutinhos ele vai ficar douradinho, vai ficar bonito e tá pronto. Agora, eu vou fazer um molhinho de uva passa e creme de leite. Então, vou colocar aqui manteiga real, uvas passas pretas, sem semente, creme de leite fresco, uma pitadinha de sal, pouquinho de pimenta moída, tô usando aqui pimenta branca, salsinha picadinha e tá pronto. Então tá aqui, 20 minutos depois, olha como é que tá bonito, dourado. Então, pessoal, esse foi o prato de hoje. Feliz ano novo para todos e ano que vem, tô de volta. Agora eu vou comer. Hora do chefe. Oferecimento, final de ano Unisul. Mais magia e alegria no ar. Aproveite, manteiga real, dê um toque de nobreza no seu café. Frutti, uma explosão de sabor.